O governo colombiano destruiu uma das principais fontes de financiamento da guerrilha Exército de Libertação Nacional, as minas de ouro. Várias minas foram detonadas. Segundo o Ministério da Defesa, calcula-se que o Exército de Libertação Nacional e outros grupos armados extraiam 15 quilos de ouro por dia. Um relatório recente da Associação Colombiana de Mineração indicou que 88% das cerca de 50 toneladas de ouro produzidas por ano no país são ilegais.